Entendi. E você, olha lá, você gosta de homem negro? Já namorei, sim. E? Foi muito bom. Aqui a plateia era perguntando. Foi muito bom, foi muito bom. Indiferente, não faz diferença, né? Indiferente, é. E você acha que um homem que sai com uma mulher diferente é gay? Que sai comigo acho que não é gay. Vamos tirar você, então, que sai com uma transex. Eu acho que não, porque se ele fosse gay ele sairia com um homem? Pra que sair com uma transex? Se ele fosse gay realmente ele ia gostar de uma barba, ele ia gostar de um cabelo curto, ele ia gostar de um peito peludo, ele não ia gostar de seios, cabelo bonito, de mulher cheirosa, delicada. Eu não acho que não é gay. Mas não tem mulher, tem lésbicas que gostam de meninas que são meninas. Não são necessariamente um menino e uma menina, duas meninas que se gostam. Tem muitas meninas lindas que se gostam. Olha, com a minha experiência de vida, já tive inúmeros namorados, fui casada várias vezes. Realmente, existem homens que gostam de algo a mais. Existe homem que não. Que é totalmente... Contra? Não, contra não. Na cama, é mais assim, é fechado, tem outras que não são mais abertas. Tem uns que gostam de você, mas não querem saber do... É. Diferente. Eles gostaram de você, mas só pela aparência física. Mas isso eu acho que é uma fantasia, que é uma tara, assim... Com certeza. Eu tinha um namorado, Luciana, que quando eu era nozinha também, ele era super preconceituoso, sabe? No começo, ele... Como é que se lidava com isso? Ah, eu estava gostando, sabe? Nova, e ele era super preconceituoso. Ah, não, porque eu sou isso. Eu, eu, eu...